Finalizada, depois de seis meses em obras, tesourinha da 103 Sul é reaberta. Quase chegando ao fim, a campanha de vacinação contra a gripe entra agora na reta final. Em análise, isolamento geral voltou à tona como medida para conter avanço da Covid-19. E direto da roça, para o carro do consumidor. Vai começar a primeira edição da Feira Segura, lá no Parque da Cidade. Olá, sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. A gente começa esta edição falando do combate ao coronavírus. E desde o início da pandemia, mais de 1.300 motoristas de ambulância de todo o país foram contaminados pelo novo vírus. São profissionais de saúde considerados essenciais na luta contra a Covid-19. E pensando nisso, a Associação de Medicina do Tráfego lançou uma cartilha para orientar esses motoristas a fazer o transporte seguro de pacientes diagnosticados com a doença. Máscara, óculos, capote, outra máscara, tudo para garantir a segurança do Marcel e de quem precisar do atendimento do SAMU. Ele, que é motorista de ambulância, disse que os cuidados no ambiente de trabalho durante a pandemia da Covid-19 aumentaram bastante. A gente está se paramentando bem, se cuidando bem, usando a máscara devida, usando as roupas devidas, capotes esterilizados, luvas e sempre descontaminando a viatura com as lavagens programadas, com as lavagens após o atendimento. Ainda mais que a função do condutor vai muito além de dirigir a ambulância. Ele auxilia no socorro. A gente presta um atendimento à população, a gente auxilia os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os psicólogos que nós temos na viatura e tentamos também ajudar a população ao máximo naquilo que precisar. Como os profissionais que estão nas ambulâncias estão expostos à contaminação pelo coronavírus, as associações de medicina de tráfego e de condutores de ambulância lançaram uma cartilha com orientações de ações que devem ser seguidas. De acordo com a Abramete, em todo o país, mais de 1.300 motoristas foram contaminados pela Covid-19 durante a pandemia. Na medida que o gestor desses serviços de ambulância não reduza a atenção que ele dedica a esses profissionais, incluindo o condutor, na medida que tudo isso acontece, a cartilha cumpre sim um papel de garantir que esses profissionais atuem com melhor qualidade, atuem com mais segurança e esperamos sim que com isso se reduza também a contaminação pelo coronavírus. As cartilhas vão ser entregues aos trabalhadores pelo sindicato da categoria. A implementação das recomendações ficará a cargo dos setores público e privado. Nós iremos direcionar todas essas informações, questões impressas ou digitais, para todos os trabalhadores de forma geral. Então, os trabalhadores de forma geral digital, será a maneira mais fácil de chegar a informação a esses trabalhadores de forma geral. O Marcel acredita que a cartilha vai colaborar com o trabalho de conscientização já feito dentro do SAMU, mas ele afirma que alguns pontos devem ser pensados com cuidado, respeitando a característica do serviço em cada lugar. Mais informações sempre vêm para agregar. O que a gente faz? Desde que essa cartilha tente abraçar as peculiaridades de cada estado, não de uma forma genérica para poder auxiliar, com certeza ela é bem válida, porque cada estado tem a sua peculiaridade no atendimento do SAMU. Tem um outro trabalho que também tem sido fundamental nesse período de pandemia, que é dos motoboys. Além de dar conta de tantas entregas, esses profissionais têm outro desafio, a exposição ainda maior ao coronavírus. A missão do Paulo tem sido fazer entregas de produtos de forma segura. Em tempos de pandemia de coronavírus, os cuidados com a higienização na hora de levar as refeições até o consumidor aumentaram bastante. Sempre eu estou com a luva plástica e uma outra luva por cima, sempre com a máscara. Normalmente eu não tiro o capacete também para evitar esse tipo de contato real. Mas ele não tem percebido o mesmo cuidado por parte de quem recebe a encomenda. Muitos não têm essa precaução. Acham que pelo fato de ser um contato rápido, não se precavem nem nada. Não tem aquele certo zelo em transparecer com doença ou não. De acordo com essa infectologista, o Paulo tem seguido corretamente todas as recomendações necessárias para evitar a proliferação da Covid-19. O ideal é que ele não precise subir ao apartamento para poder fazer a entrega. Que a encomenda seja deixada na portaria. Mas se de qualquer forma tiver que subir, o ideal é que ele converse a 1,5m ou 2m de distância, que faça a higienização da maquininha do cartão após o seu uso e higienização das mãos ao finalizar o atendimento. Este especialista em condomínios dá ainda mais dicas de outras medidas que podem ser tomadas para garantir a segurança de todos. Se for possível, implementar e instalar um passador de encomendas, de modo que o entregador não precise entrar dentro do condomínio para entregar a sua encomenda. Fixar adesivos no chão ou pintar, demarcar o local e uma distância segura entre o entregador e o morador. Isso tem sido bem utilizado também. Depois de seis meses em obras, a tesourinha da 103 Sul foi reaberta. Tem detalhes chegando ao vivo com o Ângelo Nascimento, já está com a gente. Finalmente, Ângelo, boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Finalmente, porque essas obras começaram lá atrás, em novembro do ano passado, viu? Estão caminhando, mas não no ritmo esperado, pelo menos pela população aqui do Distrito Federal. Ao todo, são 16 conjuntos entre a Asa Sul e a Asa Norte, viu? Como é que fica então isso? No pacote, estão 96 tesourinhas e 48 viadutos. Vamos abrir esses números para quem está acompanhando a gente entender melhor? São oito conjuntos em cada Asa, ou seja, Asa Sul e Asa Norte, que reúnem seis acessos e três viadutos cada um, totalizando 96 tesourinhas e 48 viadutos. Nas tesourinhas da Asa Sul, tem uma particularidade, porque os tijolos lá, de cor laranja, eles precisam ser removidos. E por conta disso, então, precisou de uma aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A expectativa agora, segundo a Nova Cap, que é responsável por esses trabalhos, é que a próxima a ser entregue é da 15 barra 16 sul, isso dentro de um prazo aí de dez dias. Com as de hoje, então, são três tesourinhas entregues, duas na Asa Norte e uma na Asa Sul. As duas que estão aí em obras na Asa Norte já estão com 90% da educação, algo também que foi reforçado pelo próprio GDF. Lembrando que a revitalização, então, dessas tesourinhas e desses viadutos vai custar aos cofres públicos pelo menos sete milhões de reais, Orengo. Valeu, Ângelo. Nascimento de ouro em obras de infraestrutura importantes aqui no Plano Piloto. E a gente volta a falar do coronavírus com dados atualizados aqui no Distrito Federal. O GDF passou de 500 mortes pela Covid-19 e desde o começo da pandemia, os números não param de crescer na capital, agora já são 39.236 contaminados e 523 mortes. Desse total, 27.683 pessoas estão totalmente recuperadas do vírus, você está vendo os dados na tela. Olha, em análise, isolamento geral voltou à tona depois que o GDF anunciou reavaliar o uso e usar a medida para tentar conter o avanço da Covid-19. Tem mais informações chegando de novo com o... Agora, Adriano Oliveira está com a gente aqui, conectando os estúdios do Banho de Cidade e da Banho de News FM. Conta para a gente essa novidade, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. O hospital de Samambaia começa a receber agora mais 10 leitos de UTI para auxiliar no combate ao coronavírus. São leitos esse, Orengo, que tem a ver com uma medida que o governo do Distrito Federal anunciou de fazer com que as cirurgias eletivas, essas cirurgias, elas não sejam realizadas até o dia 10 de julho. Ou seja, aquelas cirurgias que foram marcadas do dia 29 de junho, a partir de segunda-feira, até o dia 10 de julho, que não são consideradas cirurgias essenciais e que podem ser remarcadas, elas serão remarcadas para um outro período para que o governo consiga ter esses leitos a mais para o combate ao coronavírus. É bom a gente lembrar e ter monitorado dia após dia a situação da ocupação da taxa de leitos do Distrito Federal e essa taxa, ela tem chegado superando, inclusive, os 70%. Não é o caso de hoje, que deu uma reduzida significativa para 64% na ocupação de leitos. Mas esses leitos já chegam para auxiliar também na necessidade de combater o coronavírus. Sobre o assunto de leitos, o governo do Distrito Federal conseguiu 100 respiradores e você vai entender mais no comentário do Cláudio Humberto. Olha, hoje um autêntico arranca-rabo no final da tarde, começo da noite, entre o governador Ibanez Rocha e o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Imagine que o governador descobriu que respiradores, uma centena de respiradores, que eram esperados pelo governo do Distrito Federal há cerca de um mês, simplesmente não chegavam porque estavam guardados ou escondidos em um depósito do Ministério da Saúde. O governador, de fato, ficou indignado com isso, ligou para o ministro, exigiu, até ameaçou ir lá buscar os respiradores, mas tudo acabou sendo resolvido. E não apenas o governador conseguiu esses respiradores, que já estavam aqui na nossa cidade, para reforçar a estrutura do sistema público de saúde, como também o ministro se comprometeu a entregar outros 150 respiradores nos próximos dias, para flexibilizar as atividades, como tem acontecido aqui no Distrito Federal. É preciso observar não apenas a curva de crescimento de infecções, mas também a estrutura instalada nas unidades de saúde para receber eventuais novos infectados. A educação, como adiantamos, ontem o Sindicato das Escolas Particulares apresentou uma proposta para a retomada das aulas. E o retorno vai ser gradual e vai começar pelo ensino infantil no dia 20 de julho. Mas alguns pais ainda não se sentem seguros de deixar os filhos voltarem para a creche este ano. No início da pandemia do coronavírus, a Carla tirou a filha de dois anos da creche. Desde então, tem usado da criatividade para entreter a pequena. Está sendo um desafio ter que distrair uma criança de 10 anos, que é a minha pequena, Sofia Vitória. Todos os dias a gente tem que usar realmente uma criatividade para a interter, não deixar ela ficar enjoada, não deixar muito no computador, nem muito na televisão, nem muito no celular. Mesmo assim, a Carla não pensa no retorno da filha para a creche. Pelo menos por enquanto. O risco de contaminação ainda assusta. Eu prefiro que ela esteja realmente segura para deixar os coleguinhas, professores ao redor dela seguras. As creches também têm sentido o impacto dessa pandemia. A evasão e a inadimplência fizeram com que as receitas das instituições caíssem 70%. Os dados são do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF. Isso sem contar as que não vão nem conseguir reabrir. Ainda não foi definida uma data para a reabertura das creches no DF. Mas as instituições já começaram a se reunir para definir estratégias para a volta às aulas. A ideia é colocar em prática medidas de segurança, como o distanciamento social. E veja no próximo bloco. Amanhã tem a primeira edição do projeto Feira Segura, no Parque da Cidade, sem sair do carro. O cliente pode escolher verduras, legumes. Então, a gente volta e mostra tudo aqui no Banco de Cidade. O Parque da Cidade vai ser palco da primeira edição do projeto Feira Segura. Sem sair do carro, o cliente vai poder escolher fruta, verdura, legumes também. E uma estrutura montada no Estacionamento 12. A repórter Camila Lopes vai trazer as informações ao vivo, nos mostrar a estrutura. Olha, está tudo pronto por aí. Como é que vai ser na prática, hein, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. É que, ó, a gente já está vendo as barraquinhas. O pessoal vai entrar aqui no Estacionamento 12, passar com o carro. E dentro do carro mesmo, eles já vão pegar ali os produtos, fazer o pagamento. A ideia é que ninguém saia do carro, não vai ter aquela opção de escolher o produto. Ele já vai estar ali higienizado dentro de saquinho. A pessoa só vai lá, pega e segue. Até para não aglomerar. A ideia é que realmente isso aqui tem um fluxo. O interessante, né, nesse momento, Orengo, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de feira, eu sinto falta, né, de ter esse contato ali e comprar na feira. Então, é uma iniciativa maravilhosa. E a gente vai ouvir agora o Matheus Ferreira, que ele é coordenador de inovação da CNA Senar, e vai explicar como é que vai funcionar tudo isso. Para que a feira possa acontecer, dentro dos requisitos e das orientações da CNA, a gente faz um processo de capacitação e orientação com os produtores, os feirantes, para que eles possam colocar os produtos em embalagens, em volumes pré-definidos, higienizados, para aquele velho hábito da dona de casa de fazer a escolha do produto na feira, ele não aconteça, né, ou seja, para que não ocorra aglomeração. Pois é, Orengo, tudo isso a partir das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, aqui no estacionamento 12 do Parque da Cidade. Para quem não conhece muito bem aqui, onde fica o estacionamento 12, é bem ao lado do Parque Analídia, próximo à administração. Não tem erro. Chegar aqui, fazer a feira e voltar para casa com tudo pronto já para o almoço, Orengo. E com muita segurança. Mais importante agora, valeu Camila, falando ao vivo do Parque da Cidade. Olha, por falar em alimentos, a nova lei que estabelece regras para doação de comida por bares e restaurantes tem um ponto importante. O alimento tem que estar em boas condições para ser consumido. Neste restaurante da Zona Sul de São Paulo, todos os dias, muita comida é descartada. Principalmente salada, arroz e feijão. Há 11 anos, a Luciana se sente culpada por ser obrigada a jogar comida no lixo. É que a regra da vigilância sanitária sempre foi bem clara. Para evitar o risco de intoxicação alimentar, o descarte das sobras é diário e obrigatório. Cuba inteira de arroz, meia cuba, uma cuba de purê, feijão. Não posso usar, tenho que jogar fora. Mas agora, uma lei sancionada pelo governo federal autoriza a doação da comida que não foi vendida nos restaurantes. E é claro, os alimentos têm que estar próprios para o consumo. Mas o que deixou os donos dos restaurantes mais tranquilos foi o fato de que a responsabilidade pelo consumo vai só até o momento da doação. Agora, os estabelecimentos não podem ser responsabilizados caso alguém passe mal após consumir o que foi doado. O Márcio, que é dono de um restaurante, conta com o apoio de clientes para preparar refeições e doar a comunidades carentes. A nova lei vai permitir que a cozinha dele ofereça muito mais. Pretendemos, pretendemos aumentar a doação. Desperdício nunca é bom. E a Caixa divulgou o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Os depósitos começam neste sábado nas contas sociais digitais. Já os saques vão ser liberados só no dia 18 de julho. E, na prática, o pagamento vai ser feito para os aprovados que não são do programa Bolsa Família. É justamente sobre esse assunto o comentário de hoje de Cláudio Humberto. O presidente Jair Bolsonaro confirmou em sua live semanal aqueles valores adicionais do auxílio emergencial que o governo pretende pagar, ou pelo menos sinaliza, demonstra que pode pagar de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. O problema é que essa é a proposta do governo. Isso vai para o Congresso Nacional, vai para a Câmara. E os senhores parlamentares costumam desfigurar propostas do governo até, e sobretudo quando diz respeito ao desembolso de recursos do Tesouro. Vamos ver no que isso vai dar, mas o fato é que o mais importante é o auxílio para chegar às mãos daqueles que mais necessitam, que são milhões, dezenas de milhões de brasileiros que enfrentam grandes dificuldades nesse período de pandemia. Carlos Alberto Decotelli, professor e militar da Reserva, é o novo ministro da Educação. E a escolha de um perfil técnico por um cargo marcado por polêmicas ideológicas surpreendeu. Oficial da Reserva da Marinha, Carlos Alberto Decotelli, participou da equipe de Bolsonaro na transição de governo e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, até agosto do ano passado. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e doutor pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. É o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro. O novo ministro disse que teve uma conversa bastante produtiva com Bolsonaro. Afirmou que o presidente não falou sobre questões ideológicas. Experiente, Decotelli assume o Ministério da Educação com uma série de desafios, provocados principalmente pela pandemia do coronavírus. A principal missão agora é definir a retomada das aulas presenciais. O Enem também preocupa. Com mais de 5 milhões e 700 mil inscritos, as provas inicialmente marcadas para novembro foram adiadas. Até 30 de junho, os candidatos podem escolher pela internet três novas datas para o exame. Fala do combate ao mosquito da dengue, na região do Lúcio Costa, ganhou agora um reforço nesta semana. Drones vão ser usados, já estão sendo usados, para sobrevoar casas e prédios em busca de focos do mosquito, que também transmite febre amarela, chikungunha e zika-veiros. Os drones voaram tão alto que quase não dava para ver a olho nu. Tudo isso para identificar prováveis focos de mosquito da dengue em áreas de difícil acesso. Neste caso, o que nós estaremos observando é o topo de todos os prédios aqui da região do Lúcio Costa, a fim de encontrar possíveis locais de focos da dengue. Nesta casa, os agentes acharam uma caixa d'água e lá estava o perigo, uma larva do mosquito Aedes aegypti. Ao todo, a ação contou com a participação de 20 profissionais, entre militares dos bombeiros e agentes da vigilância ambiental. Tão logo que tenhamos as imagens, nós vamos avaliar, analisar e por terra nós vamos criar uma maneira para fazer a inspeção desses imóveis. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o Distrito Federal já registrou 39.909 casos prováveis de dengue. 25 pessoas morreram este ano por causa da doença e 46 estão em estado grave. Vamos agora ao comentário de Cláudio Humberto sobre os números da campanha nacional de vacinação. Em meio a uma pandemia de Covid-19, uma boa notícia. O governo do Distrito Federal conseguiu superar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para imunizar as pessoas, a população aqui do Distrito Federal, da gripe, da gripe comum, a gripe influenza. Era fundamental esse processo de imunização porque os sintomas da gripe poderiam levar muita gente a acreditar que estava com sintoma de Covid-19 e isso, inclusive, poderia provocar até uma superlotação das nossas unidades públicas de saúde. Em vez de 90%, o GDF conseguiu imunizar 92,4% dos brasileenses alvos dessa campanha de imunização. Vou falar na campanha de vacinação contra a gripe. Termina na próxima semana, dia 30, a cobertura vacinal. E até o momento, já foram aplicadas mais de 800 mil doses contra o vírus. Para reduzir riscos de contaminação da Covid-19, algum protocolo, alguns protocolos sanitários foram estabelecidos, entre eles, mais salas de atendimentos e drive-thru nas unidades básicas de saúde. A lista dos postos de vacinação e dos grupos prioritários está no site da Secretaria, saúde.df.gov.br. E a seguir, começaram as inscrições para o 6º Festival Internacional de Fotografia, Brasília Photo Show. A gente volta já, não saia daí. O Hospital Regional de Santa Maria termina a semana com uma novidade. A unidade tem agora três equipes de dentistas para atender exclusivamente os pacientes da Covid-19. No total, cirurgiões dentistas, residentes e técnicos de saúde bucal para fazer o atendimento nos leitos. Segundo o hospital, os pacientes que estão em estado grave na UTI passam por higienização bucal frequentemente. Assim que termina o atendimento, o espaço passa por desinfecção e é preciso esperar até três horas para receber o próximo paciente. Uma ótima notícia para os amantes da fotografia. Começaram as inscrições para a 6ª edição do Festival Internacional de Fotografia, Brasília Photo Show. Já são seis anos de histórias contadas através das lentes fotográficas. Uma delas é a do Luiz Gustavo, que participou da última edição do concurso e foi premiado na categoria Foto de Rua. É tanta expectativa que ele não vê a hora do evento começar. Espero ser premiado de novo. Todos os anos vou estar lá com as minhas fotos, mostrando a minha arte, mostrando esse céu de Brasília maravilhoso, essa arquitetura. O início das inscrições, antes previsto para o aniversário de Brasília, teve que ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. A gente não podia soltar o festival ou fazer aquele grande evento sem os dados necessários para que a gente pudesse fazer isso com toda a segurança, não só na questão da saúde, mas também na questão administrativa. O carioca Vander começou a se aventurar no mundo da fotografia com 19 anos. Além de participante assíduo do festival, ele foi premiado em todas as edições do evento. Eu tenho aqui hoje essas duas estatuetas que eu guardo com muito carinho. Aqui atrás estão o certificado. E assim, muito feliz, muito feliz mesmo com tudo que o Brasília me trouxe. Os organizadores do Brasília Fotoshow esperam receber este ano mais de 13.500 trabalhos, superando os números da edição anterior. O evento recebe brasileiros de todas as partes do país e também estrangeiros. A Patrícia participou do concurso em 2016. Hoje, morando nos Estados Unidos, ela lembra com carinho do festival. A gente que participou sabe da importância deste festival. Invistam, participem, não deixem de mandar suas fotos, não fiquem de fora. O festival é incrível e vai transformar a vida de muitos de vocês. Legal. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 25 de agosto. podem ser feitas pelo endereço brasiliafotoshow.com.br. E mais um estudo sobre a Covid-19. Esse diz que pessoas que tiveram coronavírus, mas não apresentaram sintomas da doença, podem ter mais chances de contrair de novo. Fernando estava na Itália quando a pandemia começou. Prestes a voltar ao Brasil, perdeu o olfato e o paladar, mas não teve nenhum outro sintoma. Quando procurou o médico e fez o exame, deu positivo para a Covid-19. Ela falou, você está salvo, você foi uma das pessoas sintomáticas, né? Você não sentiu, você não teve nenhum efeito em cima dessa doença e você já está livre disso. Como a doença muitas vezes é assintomática, milhares de pessoas podem estar infectadas e transmitindo a doença sem saber. Uma pesquisa chinesa publicada esta semana na revista Nature aponta que pacientes assintomáticos infectados pelo novo coronavírus podem ter uma resposta imunológica mais fraca do que aqueles que desenvolvem febre ou tosse, por exemplo. O estudo mostrou que oito semanas após a auto-hospitalar, os níveis de anticorpos que fortalecem o organismo contra o vírus diminuíram 81% nos pacientes assintomáticos, enquanto nos pacientes com sintomas, a queda foi de 62%. As pessoas que tiveram sintomas, que foram internadas e que apresentaram um quadro mais grave do ponto de vista imunológico, ele evoluiu com uma resposta de defesa maior do que aqueles que não tinham uma sintomatologia tão grande. Você tem um canal direto com a gente aqui no Bande Cidade, a gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena, não é fácil, então mande seu vídeo pra gente, o que você está fazendo em casa, com a família, o telefone é 99976-9204, pode também mandar pra gente sugestões de reportagem, vamos repetir o número aqui, 99976-9204, está aparecendo aqui na sua tela. E o Bande Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui, você fica na boa companhia da galera dos Donos da Bola, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, então um bom fim de semana. Tchau!